Eu queria inicialmente saudar o atual presidente da Sociedade Regue Brasileira, o professor Inácio Helfer, e também desde já o novo presidente, Ricardo Tassinari. Queria também saudar os organizadores deste nono congresso, o Ricardo Tassinari, e também o secretário deste congresso, que é o Marcelo Marconato Magalhães, que está ali, e também no nome dele, todos os discentes deste grupo que ajudou a organização deste nono congresso, que nós pudemos sentir aqui uma atmosfera acolhedora, um ambiente vibrante aqui nesta universidade, e também dos marilienses. Então eu queria saudar e agradecer imensamente esta oportunidade. Queria então também saudar todos os hegelianos e hegelianas brasileiros e internacionais que estão aqui. E, então, a primeira palavra é de gratidão. Nós, ao lançarmos esta obra da doutrina da essência, queríamos agradecer à sociedade Hegel brasileira e ao GT Hegel. Uma palavra de gratidão e de reconhecimento, porque se nós estamos com esta tradução e com este projeto em curso, é porque nós nos sentimos motivados e instigados por estas duas organizações. pela sociedade Hegel brasileira e pelo GT Hegel. Foi a partir desta experiência de eticidade hegeliana, que nós fomos inspirados e sentimos a necessidade de disponibilizar este texto da ciência e da lógica para o acesso universal, para os nossos estudantes, para, enfim, toda a pesquisa brasileira. E também no sentido de podermos avançar na pesquisa e na recepção de Hegel. Então, a minha primeira palavra é exatamente de gratidão e reconhecimento a toda a sociedade, e também ao GT Hegel, nas diversas edições que nós tivemos oportunidade de participar. Queria também, em segundo lugar, expressar o meu muito obrigado às equipes de tradução. Eu chamo isso equipes porque nós compusemos a primeira equipe para traduzir a doutrina do ser, depois tivemos que refazê-la agora para a doutrina da essência, e também para a doutrina do conceito, possivelmente também será modificada. Eu quero dizer e testemunhar de que um trabalho em equipe, só através de um trabalho em equipe nós podemos levar adiante esse empreendimento. Se não tivesse sido um trabalho em equipe, nós não conseguiríamos. É duro trabalhar em equipe? É. Tem muitas contradições? Tem. Mas eu penso que se ganha em qualidade e em excelência. Foi isso que fizemos essa experiência de permanentes supra-assunções. Então, eu penso que esta foi uma oportunidade rara e espero que isto continue. Nós esboçamos o primeiro projeto de tradução da ciência e da lógica em 2013. Eu estava olhando hoje, em outubro de 2013. Vejam, são, portanto, quatro anos de trabalho incansável, de debates. 2016 lançou. Pela multiplicação dos grupos de leitura em todo o Brasil da ciência da lógica. Nós tivemos, assim, oportunidade, aqui eu quero registrar a presença do professor Pertilli, na realização do primeiro encontro de ciência da lógica, agora em setembro de 2017, em Porto Alegre, na PUC, em combinação, PUC-URGS, né? E vimos que em vários lugares, a partir da disponibilização da doutrina do ser, estão se formando grupos de leitura da ciência da lógica. Então, isto é um motivo de fibrante recepção desta obra. E eu diria que nós estamos fazendo um novo início da pesquisa hegeliana, eu ouso dizer isso, com a ciência da lógica. Hegel, na doutrina do ser, ele começa a primeira sessão com uma pergunta, assim, Com o que precisa ser feito o início da ciência? Essa é a pergunta. E eu diria aqui também com o que é preciso ser feito, esse relançar da pesquisa hegeliana do Brasil, eu não tenho dúvidas que é com a leitura e a multiplicação de grupos da ciência da lógica, quer seja na doutrina do ser, doutrina da essência e doutrina do conceito. Muito obrigado. E agora eu passo a palavra ao Frederico. Estamos ouvindo? Então, eu falaria só algumas palavras sobre três pontos desse projeto realizado de tradução. Então, a importância, primeiro, da doutrina da essência como obra integrada a essa obra canônica fundamental de Hegel, que é a ciência da lógica. O segundo aspecto é a importância da tradução da doutrina da essência. Então, o terceiro aspecto é sobre palavras-chave e dificuldade da própria tradução. Então, sobre a importância da doutrina da essência, eu diria que o grande desafio teórico dessa segunda parte da doutrina da essência, da lógica que constitui a segunda parte da lógica objetiva é a desconstrução dos dualismos, da tradição metafísica. Então, antes da crítica Nietzscheana, a essência platônica de cada qualquer metafísica, a doutrina da essência faz essa desconstrução de um referente a cada qualquer pensamento que contrapunha uma realidade, podemos dizer que seria em si, an sich sein, e uma realidade que aparece, aparente. Então, o dualismo entre ser e aparecer. Tanto um dualismo que, para Hegel, estaria presente tanto numa metafísica da transcendência, quanto no idealismo transcendental de Kant. Ao mesmo tempo, a desconstrução do dualismo entre ser e aparecer é uma reconstrução, uma construção da própria, eu diria categoria, mas de determinação, esfera lógica do próprio aparecer. Então, não é apenas a lógica onde Hegel é uma terapia assética contra as ilusões da metafísica, mas é também, construtivamente, uma ressignificação da própria noção, do próprio conceito de aparecer. E a culminação dessa reconstrução é justamente esse conceito que tanto recorreu, nesse próprio, recorreu na enciclopédia, em nosso congresso, que é o conceito de Wirklichkeit. No sexto parágrafo da enciclopédia, Hegel, quando, no parágrafo em que Hegel tematiza qual é o fim da filosofia, a compreensão da Wirklichkeit, da efetividade do mundo, Hegel remete justamente à doutrina da essência da ciência da lógica, para o esclarecimento do que ele entende por Wirklichkeit, efetividade como objeto, conteúdo da filosofia. Então, a desconstrução do dualismo e a construção do significado do aparecer como realidade efetiva são efetivamente os ganhos teóricos fundamentais que a doutrina da essência nos propicia. Sobre a importância da tradução da doutrina da essência, já a Gemir falou coisas importantes, a importância é abrir um novo início para a recepção de Hegel no Brasil, e que tipo de início? Um início que, eu diria, que consiga romper uma sobreposição entre a voz dos intérpretes e daquelas que são tidas como autoridades sobre o que Hegel teria dito ou não dito e a voz de Hegel. Então, é quase um... Essa é a vantagem epistêmica de disponibilizar o texto de Hegel. É deixar falar Hegel, não alguém falar sobre Hegel e ir tomando quase o lugar de Hegel. Então, a tradução, eu diria quase que nem a tradução da Bíblia por Luther, tem essa vantagem de permitir esse contato com o texto de contestação de argumentos por autoridade. Porque alguém que leu o texto, por mim, falou que Hegel falou isso, então acredito que Hegel falou isso. A tradução rompe e contesta esse princípio. Então, a tradução tem essa vantagem, essa importância até epistêmica para o próprio estudo de Hegel. E, claramente, vai ser um instrumento de estudo voltado para grupos de leitura, para a sala de aulas, para proficiar a formação de comunidade de estudos sobre Hegel nas mais variadas universidades. Último aspecto sobre palavras-chave, as dificuldades de tradução. Tem uma parte do livro que é dedicada a esse aspecto ou nota dos tradutores, que se chama. A meu ver, já as dificuldades principais já foram enfrentadas na tradução da doutrina do ser. Por exemplo, o problema de como traduzir Aufhebung. Alguns, por exemplo, Marcos Miller, optam por suspensão, tem outras, superação. Nós optamos por, seguindo, assim, a proposta de neologismo avançada por Polomenesia, supra-assumir. Por razões explicadas, assim, na própria nota dos tradutores, mas, na doutrina da essência, eu acho que a maior dificuldade foi a tentativa, a possibilidade de distinguir a tradução de Scheinen daquela de Erscheinen. Acho que essa foi a cruz. Porque já a distinção entre a tradução de Realität e aquela de Wirklich, acho que está consolidada. não é motivo de controvérsia. Mas aquele de Scheinen não estava consolidada. É uma questão controversa. Nossa opção foi traduzir Scheinen por aparecer, não como parecer ou aparentar, justamente por, com intenção de evitar deixar que a própria interpretação do tradutor, do leitor, fosse guiada por uma ideia de que o Scheinen teria a ver com uma aparência falsa, que esconderia o ser das coisas. Aparecer, infelizmente, não necessariamente infelizmente, mas tem essa animação mais predominante que talvez só no início da ciência da lógica faria sentido, não contraposição ser essencial, ser inessencial, mas que não poderia ser mantida ao longo de todo o desenvolvimento do conceito de Scheinen de aparecer e ainda menos na ideia do Scheinen do aparecer como manifestação, como manifestação. Como distingui-lo de Erscheinen? Daí surgiu o problema. Essa distinção sutil que Hegel explora no alemão é efetivamente muito difícil de se traduzir para o português. Então, daí surgiu uma controvérsia entre as próprias tradutoras. Eu colocamos, enfim, fizemos a hipótese de traduzir Erscheinen com fenômeno ou surgiu a opção de aparição, aparecimento, no final, a opção que teve que predominar foi, enfim, que predominou foi o aparecimento de modo a destacar continuidade entre tradução de Schein, aparência, e aquela de Erscheinen, aparecimento, deixando fenômeno para a tradução do termo raro, fenômeno. Mas daí, essa opção criou o problema de distinguir não mais Schein de Erscheinen, mas Scheinen de Erscheinen, porque ambos viriam a ser traduzidos aparecer. Só que o Erscheinen tem um significado podemos dizer específico, técnico, objeto da segunda sessão da doutrina da essência, que é dedicada a Erscheinen. Então, como o Hegel diz, das Wezenus Erscheinen, a essência tem que aparecer, como é que o leitor pode saber se aquele aparecer é Schein, Erscheinen, daí a nossa, assim, nesse caso tivemos posta aquela opção por aparência e aparecimento foi o recurso ao colchetes, do ponto de vista se tivéssemos escolhido fenômeno, talvez aquele Erscheinen podia ser traduzido por fenomenizar-se ou aparecer fenomenicamente. Mas, claro, também essas opções teriam suas vantagens e desvantagens. Mas acho que é isso. Muito obrigado. Eu não vou falar muito de pontos teóricos da tradução, porque, na verdade, o meu trabalho foi bem marginal, se eu vou em relação àquele do Federico Orsini, da Marloren, Miranda e do Christian Iber, claro. Mas, claro que para mim foi uma grande honra poder colaborar com esse projeto no 2014. Eu queria continuar um pouquinho os pontos que a Gemira tocou quando falou da importância dessa tradução aqui para a filosofia brasileira. Claro que essa tradução é bem importante para a comunidade hegeliana brasileira. A Gemira mencionou os grupos de leitura da Ciência da Lógica, tem um seminário em Porto Alegre coordenado por a Gemira e o Federico, eu tenho um grupo de leitura na UFES, a Sabrina, uma minha aluna, está aqui comigo, tenho um grupo coordenado pelo Fabio Nolasco e Campinas, a Georgia Chequinato está trabalhando com outro grupo de leitura em Belo Horizonte, na UFMG, e aqui também, então, isso significa que essa tradução está funcionando muito bem, mas aquilo que eu queria tentar explicar é que aquilo que eu estou percebendo, pelo menos do meu ponto de vista, é que essa tradução não é importante somente para a comunidade hegeliana, mas acho que vai ser muito importante pela comunidade filosófica brasileira em geral. Eu vou tentar explicar isso com uma historinha. Eu lembro, no 2014, fui convidada pela professora Georgia Chequinato na UFMG. Era uma mesa redonda sobre o conceito de contradição em Hegel e as lógicas paraconsistentes. Eu era uma debatedora tanto do professor Leonardo Virat, que fez uma maravilhosa apresentação sobre o conceito de contradição na fenomenologia, tanto do professor Abilho, que trabalha com lógica formal. Foi bem difícil mas foi muito, muito, muito divertido. Eu gosto desse tipo de trabalho que tenta relacionar a filosofia hegeliana com outras áreas de pesquisa filosófica. E depois eu continuei a discutir com a professora que trabalha com lógica na UFMG. E o Abilho ficou bem interessado e falou mas olha, eu queria muito estudar mais Hegel mas dá para ler em inglês? Eu falo, olha Abilho, dá, mas acho que a tradução é inglesa, tem algum problema, seria legal ter uma tradução brasileira e a gente trabalhando por isso. E a coisa legal é que esta noite eu posso voltar para casa e enviar um e-mail para Abilho e falar Abilho, agora você pode ler o livro. Isso não apenas porque eu vou enviar um e-mail para Abilho, porque eu, com o meu trabalho de pesquisa, estou mesmo trabalhando com o pessoal que trabalha com lógica formal e ter um texto no qual eu suportar o meu trabalho vai facilitar essa comunicação com outras áreas de pesquisa. E acho que isso, claro, não tem a ver somente com o problema da interação entre lógica especulativa e lógica formal. Claro que esse é um ponto fundamental em relação à doutrina da essência, porque, sobretudo, se a gente pensa aquilo que a tradição de estudos sobre as lógicas paraconsistentes no Brasil, claro que esse pode ser um dos pontos de interlocução fundamental para nós, mas se a gente pensa aquilo que acontece dentro da doutrina da essência, o debate sobre fundamentalismo, antifundamentalismo, o debate sobre, estou pensando no problema da causalidade, a possibilidade de falar de causalidades retroativas, também estou pensando a falar da Marcia, como funciona dentro do debate contemporâneo sobre a biologia teoretica ou o conceito de causalidade retroativa. Dentro da essência da lógica podemos encontrar todos os suportes conceituais para trabalhar e se interrelacionar com o debate contemporâneo em muitos horizontes. e isso acho que é ainda mais importante considerando qual vai ser o tema do próximo congresso. Então, parabéns por esse trabalho e aquilo que acho importante pensar quando a gente pensa em trabalhar nesse tipo de interação, não é somente um trabalho no qual a gente vai dizer tem essas ideias no debate contemporâneo e vamos ver se o Hegel tem uma anticipação dessas ideias. Não é somente isso. A ideia é tentar pegar Hegel, uma ressurreição de Hegel, colocar Hegel mesmo no debate contemporâneo. Porque a coisa que a gente tem que fazer é ver o que o Hegel pode falar no debate contemporâneo para que o debate contemporâneo avance graças a Hegel. Exatamente nesse tipo de perspectiva que acho que esse trabalho de tradução vai ser um grande suporte. Então, parabéns para toda a equipe da tradução. Foi muito legal trabalhar com vocês e vamos continuar todos juntos. Obrigada. 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 Obrigada.